Sucesso Gideira Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria E eu esqueço meus problemas Quando estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Lá na birida Fica melhor só se for no bem Eu tô falando é de beber Enche a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro Eu tô falando é de beber Lá na birida Fica melhor só se for no bem E o sucesso Gideira Enche a cara Eu faço E antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E era solidão Se transformou em alegria E o sucesso Gideira E o sucesso Gideira E o sucesso Gideira Eu faço tudo e amanhã não lembro Eu faço tudo e amanhã não lembro Eu tô falando é de beber Lá na birida Fica melhor só se for no bem Eu tô falando é de beber E é de beber Lá na birida Eu faço tudo e amanhã não lembro Eu tô falando é de beber Lá na birida E o sucesso Gideira Pode confiar que é nossa É de beber E enche a cara Eu faço Eu faço tudo e amanhã não lembro Tô falando é de beber Lá na birida Farou de jeans os dois mil praxe Sucesso Gideira Sim! Gay! Olha a beca da mulher Swing não, amolecha Pelo seu jeitinho Isso é falta de garim Pra que ficar assim Se ela é tão ruim Seu namorado não dá conta do recado Vem te escutar em mim Vem te escutar em mim Ele não tá nem aí Só quer saber do ti Tenho certeza que você já tá querendo fudir Legal Pegaram que eu vou te ajudar Vamos sair comigo e desligar o celular Se tá pensando que comigo Você vai ficar carente Sabe de nada Vou te pegar bem gostosinho E você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode encontrar Se tá pensando que comigo Você vai ficar carente Sabe de nada Não sei Vou te pegar bem gostosinho Você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode encontrar Conta não, hein Vou divulgar Ei! Eu só pelo seu jeitinho Isso é falta de carinho Pra que ficar assim Chora é tão ruim Meu namorado Meu namorado não dá conta do recado Vem te escutar em mim Vem te escutar em mim Ele não tá nem aí Só quer saber de curtir Tenho certeza que você já tá querendo fudir É como eu sou legal É claro que eu vou te ajudar Vamos sair comigo e desligar o celular Se tá pensando que comigo Você vai ficar carente Oh Ah Vou Hannah Não sei Vou te pegar bem gostosinho Você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode contar Se tá pensando que comigo Você vai ficar carente Uh Oh Vouuds analyses Vou te pegar bem gostosinho Você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode contar Se tá pensando com comigo Você vai ficar carente Sabe de nada, inocente Vou te pegar bem gostosinho E você vai se amarar Nosso segredo e você não pode contar Se tá pensando aqui comigo Você vai ficar carente Sabe de nada, inocente Vou te pegar bem gostosinho Você vai se amargar Esse é o nosso segredo e você não conta não, hein Não conta não Vai, não conta não, hein Sucesso, Gabriel, Tim Bora lá, Tim Tamo junto, hein Vamos, 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 vamos Sua música, vamos, vamos Olha, eu sou o hino do GD Diferente não Eu disse bem E que tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir De esse Prefeito pra gastar Quem espalhou no mundo Que se vive pra ajudar Olha que eu gostei de mulher Eu gostei de luchar O meu carro é rebaixado As mina vira pra entrar Elas me abraçam E fecham meu pescoço E dizem que delícia Que neguinho cheiroso E nesse eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Eu tô causando Eu tô podendo E vem beber o uísque Vem com o rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mustang O setor de cabana Lacoste e Armani A mulherada chega É só pegar e tome E eu disse E tome E tome, tome, tome E chugou que o uísque Tá na vida e tome, negão E tome, vamos, vá E tome, tome E chugou que o uísque É que é que é a dona vida e tome E eu disse E tome, 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 tome E tome, maninha E chugou que o uísque E agora vira, 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 vira Ou se disse igual Sim Eu disse E que tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Quem se falhou no mundo E se viu pra juntar Eu gostei de mulher Eu gostei de luxar O meu carro é rebaixado As mina vira pra entrar Elas me abraçam E fecham meu pescoço E dizem Que delícia E neguinho cheirou Eu vou vivendo Nessa vida mais ou menos Eu tô calçando Eu tô podendo Vem beber o uísque Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Usando o Ticabana Lacoste e Armani A mulherada não chega É só pegar O que, o que, vai, vai Ah, ah Quem? E se tome Tome, tome, tome Tome o uísque Na vida e no primeiro fim E se tome Cumbertinho Oh, chaminho De virada tá louco, cara E se tome Tome, tome, tome Deixa o campeão E se tome Na vida e no primeiro fim Vai, ó, velho E tome, tome Deixa o campeão E o uísque Agora vira E Pô É o do GD Vai, chacaracinho Vai Puxa a vida, hein Puxa a vida, hein Puxa a vida Puxa a vida, puxa a vida Puxa a vida, puxa a vida Mas o sucesso GD é sim Puxa a vida, puxa a vida Vai, na pera da nossa negue Vai, vai Puxa a vida, puxa a vida Direções E lá vem você de novo Com essa história de seu Quer ter carro importado E vacilou Pra mim não deu Tô farreando, piritando Só pegando um olharão Você só Só que amanhã Me vai, vai, vai Tô farreando, piritando Só pegando um olharão Você só consegue ser domado Ou te dá Eu disse Ei Pera aí Esse de mim Eu tô fazendo E você vem me Vamos lá Pera aí E quer fazer igual a mim Então vai ter Vai ter que Rebola Pega a tinta Vai, rebola Rebola Feio Rebola Rebola Vai, chacarecinho Rebola 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 E tá falando de mim E tem problema não Vai aqui pra mim É cara de pão doce E agora menino Eu tô cheio de dinheiro Sei que estou incomodando Sebrou Vai Bora perder E lá vem você de novo Com essa história de ser Uou É ter que arremotar Me vacilou Pra mim não deu Tô farreando, piritando Só pegando um olharão Você só consegue ser domado Tô de dragão Tô parriando E só pegando um olharão Você só consegue ser domado Tô de dragão Ei Pera aí Deixa de mim Vem já que eu tô fazendo E você vem me bombando Pera aí E quer fazer igual a mim Então vai ter Vai ter que Rebola Vai gatinho Vai Nas areias de Miami Vai Rebola 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 E essa limousine é o quê? E tá falando de mim E tem problema não Olha aqui pra mim É cara de preocupação Tô lindo Gostou do jeito Eu sei que estou incomodando Você vê o corpo E tá falando de mim E tem problema não Olha que eu tô preocupado Aqui em manhã Olha Deixa ele Se eu tô incomodando Tô nada Vai Mas Vai O outro Vem Jota 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 Se fosse eu Não faria as coisas que esse cara faz Andava na linha, te curtia mais A prioridade era só você Se fosse eu Faria questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja na rapaziada Me orgulhava tanto em te merecer Se fosse eu Minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse olhar Me virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Contava em segundos pro fim de semana Te levava numa balada bacana Pra ficar juntinhos, pra se divertir Se fosse eu Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher mais feliz do mundo E pensa direito Fica comigo Teu amor é muito grande pra ser só seu amigo Amigo não hein Sim É o GD Ele é o Edaloro Moções Renan Diniz o apaixonado não A boleta E se fosse eu Eu não farei as coisas que os caras faz Andava na linha, te curtia mais A prioridade era só você Se fosse eu Farei a questão de andar de mãos dadas Pra fazer inveja na rapaziada Me orgulhava tanto em te merecer Se fosse eu Minha alegria era te alegrar Não tinha tristeza nesse olhar Me virava em dois pra te fazer sorrir Se fosse eu Contava em segundos pro fim de semana Te levava em uma balada bacana Pra ficar juntinhos, pra se divertir Se fosse eu Pensa direito Respira fundo Vou fazer de você a mulher Mais eles do mundo E pensa direito Fica comigo Teu amor é muito grande pra ser só seu amigo Pelação Repertório Tá chorando não aí Gabriel Diniz Sim Sucesso Gabriel Diniz Quero você, quero os seus erros e os seus acertos Quero você com as suas virtudes e os seus defeitos Fui egoísta quando de você quis me afastar Mas a saudade me fez ver que sem você não dá Quero você mesmo com seus rios me sufocando Quero você às vezes sem motivo me cobrando Essa distância entre nós me fez enxergar E ninguém precisa ser perfeito pra amar Eu sinto falta do prazer depois das nossas brigas Eu sinto falta do seu doceiro natural Se tanto falta do silêncio das nossas brigas Eu quero você certa ou errada Meu bem ou meu mal Tô com tanta saudade Eu pedi você que não vou suportar Se você demora acho que vou morrer Vem correndo me amar Vem correndo me amar Vem correndo, vem correndo Vem correndo me amar Vem correndo, vem correndo Vem correndo, vem correndo Vem correndo, vem correndo Vem correndo, vem correndo Vem correndo me amar Vai assumir E o sucesso da minha GD E aí filha Quero você, quero seus erros e seus acertos Quero você com as suas virtudes e os seus defeitos Fui egoísta quando de você grita passar Mas a saudade me fez ver que sem você não dá Quero você com seu ciúme, sufocando Quero você às vezes sem motivos me cobrando Essa distância entre nós me fez enxergar E ninguém precisa ser perfeito pra amar Eu sinto falta do prazer depois das nossas brigas Eu sinto falta do seu dor, cheiro natural Sinto falta do silêncio das nossas intrigas E quero você certa ou errada, meu bem ou meu mal Tô com tanta saudade, meu bem de você Que não vou suportar E você tem amor, acho que vou morrer Vem correndo me amar Tô com tanta saudade, meu bem de você E não vou suportar E você tem amor, acho que vou morrer Vem correndo me amar Vem correndo, vem correndo Vem correndo, vem Vem correndo, hoje eu tô Vem correndo, vem Vem correndo, vem Vem menina, é tu mesmo, tá ligado? Vem correndo, vem Vem correndo, vem Vem correndo, vem Vem correndo, vem Veio Vem correndo Vem correndo, vem Olha girando, vem Vbo Sim V hidden V left Putz Você tem amor, csv V Música mais polêmica do meio do forró Essa é pra aquele famoso babão profissional Eu quero meu babão tudo perto de mim, claro Aquela que o cantor vai tomar um banho, o outro morre afogado, o babão Aquele que recebe o frio, o outro tá gripado dentro de casa Tem um bocado, tem? Essa música é pra ele, grava aí, manda no ar, no ar Que? Assim ó Pé pega gelo, babão, pé pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão Pé pega gelo, babão, pé pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão E parou, o patrão se enxergou Vou arrumar uma mesa ali na frente, o senhor Que é só nessa, o Luiz, que é de publicar vontade Eu tô mandando um alô aqui pra minha majestade Ô patrãozinho, que o senhor pode perder Minha função é essa, eu tô aqui pra te servir Servir, servir, servir Vai, vai, pega gelo, babão É pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão É pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão É pega gelo, babão É pega gelo, babão É pega gelo, babão É pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda, quem manda é o patrão Se chegou, vou arrumar uma mesa ali na frente, o senhor Que é só nessa, o Luiz, que é de publicar vontade Mandando um alô aqui pra minha majestade Ô patrãozinho, que que cê pode me ler Minha função é essa, eu tô aqui pra te servir Servir, servir, servir Vai, vai, pega gelo, babão É pega gelo, babão Traz, traz, traz alguns, seu povo Vai, é muito babão, meu Deus Isso é bom demais Vai Ô, seu Deus, chegou Cuidado pra não escorregar, viu, Murilo É muito babão Ai, meu Deus Oi, Fortaleza, só cheirar Vai Tem Fortaleza que tem um monte mesmo Em pratos, a armaria Encerra um bocado Recife também Campina Grande, João Pessoa Samba, Corinthians, amém E babão Sim Repertório novo no GD Adoro Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa aqui no chão Agora com o nome estilo Vê, 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 vé, vê, vê, vê Olha isso, eu lembro do GD Espanda aí, ó Olha isso Olha isso Olha que safato para de sentar e subir Vem, 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 vem Essa é mais uma do GD Dançando coisas novas Apendendo a ser vendida A italian é tudo doida Na dança do bai Olha que safato para de sentar e subir Vem, 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 vem Isso é mais uma do GD Dançando coisas novas, aprendendo seu vendido As novinhas tudo doida na dançando Vai, one, two, three, four, four Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa que no chão agora com o nome de ti Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, bora, meu filho, caindo Vai caindo, caindo, caindo A mesma coisa que no chão agora com o nome de ti Vai, veio Olha que sebra a tubada de cenário e subiu Isso é mais uma do GD Dançando coisas novas, aprendendo seu vendido A tua minha tudo doida na dançando Vai caindo Isso é tanto para de cenário e subiu Vem, 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 ó Isso é mais uma do GD Dançando coisas novas, aprendendo seu vendido A tua minha tudo doida na dançando One, two, three, four, four Caindo, 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 caindo Caindo, 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 baroque Caindo, 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 caindo A mesma tua miranda tá louco, cara Caindo, 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 caindo Caindo, caindo, bora, bebê Caindo, 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 caindo A mesma coisa que no chão agora com o estilo do GD Vai, 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 vai Você sabe o que faz quando vai até o chão E eu nem comentei, sem as mãos Me fascica nessa balada, te vendo e até o chão Manda uma foto boa, enquanto dança Esquiva, fica comigo e dá esperança Caramba, que gostosa Me leva pra esse planeta quando tá de gosta Vai em frente e não há chance Comanda, sei de mim, você vai ficar em troço Você sabe o que faz quando vai até o chão E eu nem comentei, sem as mãos Me fascica nessa balada, te vendo e até o chão Me manda uma foto boa, enquanto dança Esquiva, fica comigo e dá esperança Caramba, que gostosa Me leva pra esse planeta quando tá de gosta Vai em frente e não há chance Comanda, sei de mim, você vai ficar em trance Você sabe o que faz quando vai até o chão Eu nem comentei, sem as mãos Eu nem comentei, sem as mãos Me fascica nessa balada, te vendo e até o chão Me manda uma foto boa, enquanto dança Esquiva, fica comigo e dá esperança Caramba, que gostosa Me leva pra esse planeta quando tá de gosta Vai em frente e não há chance Comanda, sei de mim, você vai ficar em trance Você sabe o que faz quando vai até o chão Victory, go, rickle, rickle, rickle Sua música, vamos gole Sua música, vamos gole E aí, papito A violinha da maldade Segura Poxa, 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 poxa Chega no bairro e com seu corpo escutura Vestidinho bem branquinho, a galera paga a palma Todos ficam olhando, ela desceu até o chão Foi que eu travei a calcinha que ela toca com amor Ela não bebe cerveja, ela só bebe chandó Só gosta de absurdo, já tomo um uísque e tubo Ela é coberta de ouro, a deusa da tentação Se liga em mim, ela só pega patrão Só pega quem tem, negão Só pega quem tem, dinheiro e carro em porta Hoje o domingo Eu disse só pega quem tem Só pega quem tem E essa menina gosta de E não dá bola pra mim Eu disse só pega E só pega quem tem, dinheiro e carro em porta Pode chamar Só pega Pega quem tem, dinheiro e carro em porta Pode chamar Que ela vem E aí filha, eu já tô humilde, hein? Ali, 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 é da saudade Segura esse cabelo, tá podre E ela chega no baile E com seu coração cultural Vestidinho bem branquinho Paga a palma, todos ficam olhando E ela desceu até o chão Ela não bebe cerveja Ela só bebe chão Só gostar da absoluta Já tomou um isque do bom Ela é coberta de ouro Deus é da tentação Se liga em mim, ela virou filha Só pega patrão Só pega quem tem, negão Só pega quem tem, dinheiro e carro em porta Pode chamar Eu disse que pega quem tem, só pega quem tem E essa menina rocha de lucidão Eu disse, bora, chão, chão Só pega quem tem, dinheiro e carro em porta Marcelo Barraca Pega quem tem, só pega quem tem Só pega quem tem, só pega quem tem E essa menina rocha Eu disse, bora, chão, 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 chão Mãe Sempre foi humilde, hoje eu tô de parabéns É tudo bem mais bonito e modesto também Oh, meu Deus Moço de humildade Eu vou descer Descompo de uís com uma garrafa de tequila Distribuir pulseirinha porque hoje eu tô humilde Eu tô humilde Hoje eu tô humilde Eu tô humilde Eu vou sair de carro em portados Hoje eu tô guardados E mulher do meu lado Porque hoje eu tô humilde Hoje eu tô humilde Eu tô humilde Eu não gosto de ostentação E eu vou minha bitinha na simplicidade E se falar que eu sou mentido é muita sacanagem Você sempre foi humilde Hoje eu tô de parabéns Na conta é mais bonito e modesto também Hoje eu tô de parabéns Na conta é mais bonito e modesto também Um moço de humildade É mais bonito e honesto também Hoje eu tô de parabéns Na conta é mais bonito e modesto também Eu vou descer Descompo de uís com uma garrafa de tequila Distribuir pulseirinha porque hoje eu tô humilde Eu tô humilde Hoje eu tô humilde Eu tô humilde Eu vou sair de carro em portados Hoje eu tô humilde Eu tô humilde Hoje eu tô humilde Eu tô humilde Hoje eu tô humilde Eu tô humilde Eu não gosto de ostentação E com minha bitinha na simplicidade Hoje eu tô humilde E se falar que eu sou mentido é muita sacanagem Hoje eu tô humilde 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 E com monstro também E com pouso de humildade Eu sou humilde Quinto Sucesso GD Humildade não Amuleto Ela se olha no espelho, arruma o cabelo Se acha bonita, sai com as amigas Ela não tem compromisso e é livre pra viver a sua vida Aparentemente isso é tudo bem Mas ela vai ligar quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz Atrás da maquiagem, esconde o sentimento Que não dá pra negar, não sabe negar Que sou eu Que faz ela feliz Pode passar um, dois, três, dez anos ou mais Do seu coração eu sou dono Oh, dono Oh, dono Aparentemente isso é tudo bem Mas ela vai ligar quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz Que faz ela feliz Do seu coração eu sou dono Oh, dono Oh, dono E pode passar um, dois, três, dez anos Ou mais Do seu coração eu sou dono Oh, dono Oh, dono Oh, dono E pode passar um, dois, três, dez anos ou mais Do seu coração eu sou dono Oh, dono Oh, dono Oh, dono Oh, dono Eu sou dono Chega eu não quero mais ficar com você Complicado entender Mas entenda Que não posso viver Por viver Tá difícil conviver com a indiferença Pois o livro do amor O engano Foi molhar a letra do papel Como um pássaro que perdeu seu rango Voando sem rumo ao céu Te vejo afastar de mim A cada linha E a sua vida está tão distante da minha Quando talvez O amor por si se desfez Não posso mais continuar Lembrando outra vez Juro, tentei Fiz-se tudo pra entender a paixão E de graça me entreguei pra você Tenho meu coração Se o sonho acabou Não me cumpri, pois cumpri meu perdão Como foi na seca, o entroleou Nosso amor Senhor, o alé Te vejo afastar de mim A cada linha E a sua vida está tão distante da minha Na incerteza do talvez O amor por si se desfez Não posso mais alimentar Não posso mais alimentar Todos os sonhos meus Juro, tentei Fiz de tudo pra entender a paixão E de graça me entreguei A você Dei o meu coração Se o sonho acabou Não me cumpri, pois cumpri meu papel Como foi na seca, o entroleou Nosso amor Senhor, o alé Juro, tentei Fiz de tudo pra entender a paixão E de graça me entreguei Pra você Dei o meu coração Se o sonho acabou Não me cumpri, pois cumpri meu papel Como foi na seca, o entroleou Nosso amor Senhor, o alé Chega e eu não quero mais ficar com você Ah, 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 ah Oi, meu coração Ah, 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 ah O avião foi feita O sucesso de ver O avião foi feita O navio foi feita O mar E eu Foi feita O mar Eu não quero mais ficar com você Eu não tenho praia Se não te der sol Não tenho peixe Se não tem azon Não tenho eu sem você Isso é amor Isso é amor É vela, acesa Rio e correnteza E a primavera e flor Isso é amor Deixa eu cantar aí o que? É você E a razão de tudo Vivendo é melhor assunto Só você Vai ser um sentido Nos meus dias vivos Isso é amor É ela, acesa Viva e correnteza Primavera e flor Isso é amor É água e sede É sono e rede É frio e boberto E sabe que eu tô aí bem alto Que é você E a razão de tudo Meu melhor assunto É meu melhor assunto E faz ter um sentido Meus dias vivos O navio foi feito o mar O navio foi feito o mar E eu Feito pra você Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza Vai E a chata A chata beba não consegue mais parar Amém do som de ti Que é a navinha Quer dançar Oi, desce e rebola Oi, rebola Baixa o vestido Que tá todo condorado Oi, desce e rebola Oi, sobe no grau Oi, ela tá delícia Ela tá de fio dental Eu tô viajando Do jeito dela dançar Eu tiro o vovô E começa a atirar Eu tiro o vovô E começa a atirar Vai Eu tô roubou De metralhador Eu tô robou De metralhadora Se eu tirar Vou te pegar Vai Mano De metralhadora Se eu tirar Vou te pegar Bora getada Eu tô robou Pegue Eu vou Lhe pegar Bora ver Oi, sai novinha, vai mostrando teu talento Tira tua trava, vai fazendo aquecimento Já tô no jeito, segue mais Já cantei, já dei alô e tudo Oi, desce rebolando Abaça o vestido que tá todo mundo olhando Se rebolando, sobe no grau Ela tá delícia, ela tá de fio de carro Eu tô viajando do jeito dela dançar Cartilha o bombom e começa a atirar Cartilha o bombom e começa a atirar Foi com um mundo de metralhadora O bombom de metralhadora Se atirar, vou te pegar O bombom de metralhadora Se atirar, vou te pegar O bombom de metralhadora Se atirar, vou te pegar Vai ter lama Meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos distins Não olhar pra trás Esperando a paz que não me traz A ausência do seu olhar Mas trás dessa saça se um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu me entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Eu fiz teu russo, chá, capi Parou de dizer isso também Meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos distins Não olhar pra trás Esperando a paz que não me traz A ausência do seu olhar Mas trás dessa saça se um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu me entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor Chora não, Pedro do blog O Pedro Filho também tá mesmo Mas o meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os nossos distins E não olhar pra trás Esperando a paz que não me traz A ausência do seu olhar Mas trás dessa saça se um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Deus, me traz de volta essa menina Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu me entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor 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 Eu te falei, você não quis acreditar O nosso lance não pode acabar Meu louco Passageiro Foi demais Aquele beijo que me deu um tempo atrás Eu te saudade Por favor, volta pra mim E ainda Dizendo a você gostar de mim Tenho certeza Você não vai se arrepender O nosso lance Tem que prevalecer Me dá Vem cá Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar E vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá Mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar E vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem viver Vem pra mim Tu não sabe o que eu te quero Não sabe nada Não sente Eu te falei, você não quis acreditar O nosso lance não pode acabar Meu louco Passageiro Foi demais Aquele beijo Que me deu um tempo atrás Tô com saudade Por favor, volta pra mim E ainda Dizendo a você gostar de mim Tenho certeza Você não vai se arrepender O nosso lance Tem que prevalecer Vou me dar Vem cá Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar E vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá Mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar E vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá Mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar E vem me agarrar Vem viver a vida comigo Vem cá Mina Que eu quero te beijar Vamos parar de nos olhar E vem me agarrar Vem viver a vida comigo No paraíso Paraíso que diz a gente Vamos ver o nosso lance é comigo Eu vou lhe fazer voar Vamos que vá Vamos lá Vamos lá Eu vou lhe fazer voar Despertado do cor Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher Que os desejos de cor Sabia Eu tentei trabalhar Tá difícil concentrar Vem de tarde é pior Alce o pôr do sol E ela me esperava Com um sorriso de chamada na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando E eu sozinho nessa casa Se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Oi, amor demais É lembrança demais Chegando Você é Gabriel Diniz Apertando o nome Nossa Gabriel Diniz Oi, Gabriel Diniz Oi, Gabriel Diniz Gabriel Diniz Eu tentei trabalhar Tá difícil concentrar Que de tarde é pior Ah, se o flor do sol E ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando E a saudade apertando E eu sozinho nessa casa Mas se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Ah, se esse espelho mostrasse Eu vou ser aqui Eu vou seguindo Dormir, 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 dormir Pega atenção Ah, se esse espelho mostrasse Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Ah, se esse espelho mostrasse Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca prestou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá e sai Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá e sai E quem chorava hoje ria E quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E quem chorava hoje ria Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só dá e sai Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Trocou o cerveja duvidoso Poração temoso, só dá nem sai E quem chora hoje rir E quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Quem chora hoje rir E quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora E quem chorava hoje rir E quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora E quem chorava hoje rir E quem sorria Pra mim passou o tempo ruim Pera de gão Começou agora Tchaca, tchaca Abraza da minha empregador É empregador Abraza da minha empregador Para ativo da minha vida Com toda a nossa história O vento levou E o que sobrou Não foi nada Eu cansei Com páginas rasgadas Não se conforma E me faz um favor De me ver na rua passar Porque da minha vida Se virou E sabe quantas Sou de Palmas para Assiste de longe Eu sendo feliz Eu estou de parabéns Põe palmas para mim Me assiste de longe Eu sei Olha o sucesso Sucesso Jardim Vem que vai Vamos embora Com toda a nossa história O vento levou E o que sobrou O que Não foi nada Eu cansei Com páginas rasgadas Mentiras escaradas Se conforma E me faz um favor Se me ver na rua passar Pro outro lado Pro outro lado Porque da minha vida Você virou passado Canta Tô de Palmas para mim Assiste de longe Eu sendo feliz Eu sendo feliz Eu sendo feliz Eu estou de parabéns Palmas para mim Assiste Eu sendo feliz Eu estou de parabéns Palmas para mim E assisti de longe Eu sendo Que a metaleira do CD É claro que estúdio Amor, amores Começo a ficar sozinho Que os barulhos externos Começam a tormentar os meus ouvidos Passou da meia-noite E os ventos assobram as janelas de vidro Com medo e sozinho Me escuta os seus pás E amendo os compás Do meu coração De guitarra, de marrom, de mata, muita gente Solidar E só tem uma solução Não Então vou ver O prazer Seu jeito de amar Não encontrei quem faz Amor que é para beber Só com você, né? Então vou ver O prazer Seu jeito de amar Para ser amor de filme Amor que a gente fez Amor, 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 amor Só com você Só com você, minha eia Escuta os seus pás E amendo os compás Do meu coração Tic-tac Marcando o tempo Da minha solidão E só tem uma solução Não Então vou ver O prazer O prazer De mim Seu jeito de amar Não encontrei quem faz Amor que a gente fez Amor gostoso assim Você, minha eia Então vou beber Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz Amor gostoso assim Não encontrei quem faz Amor que a gente fez Amor gostoso assim Com você, minha eia Só com você, minha eia Sucesso do GD Sim Nunca quis cuidar de mim Coraçãozinho de cimento Dependeu, voltou atrás Não quero mais Eu só lamento Um desenho da infância Escatou minha confiança Pra você não souber o que eu sofri Vou te ensinar o que aprendi Joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro E nessa bagaça foi ponto final É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você tá namorando E tá chegando o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se a pessoa da meia-noite Ela ainda tá com o personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Visualizou, não respondeu Não deu um bingo de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Lá na Boate era Samanta E no FG é Juvenal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Sim É hora de dar tchau É hora de dar tchau Bye bye Vem Gustavo Lima É hora de dar tchau Ô GD Tá chegando o carnaval, viu? É hora de dar tchau Solteiro na veia É nóis Sim O desenho da infância Resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar o que aprendi Assim ó Joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança de um lado e pro outro E nessa bagaça foi ponto final É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você tá namorando E tá chegando o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se já passou da meia-noite Ela ainda está com o personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Visualizou, não respondeu Não tem um fico de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Vá na voade É a Samanta E no RG é juvenal É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se passou da meia-noite Ela ainda está com o personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Visualizou, não respondeu Não tem um fico de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Vá na voade E essa mata No RG é juvenal É hora de dar tchau 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 É, GD, pode dar tchau Com o carnaval chegou, viu? Ah, me acompanha Sucesso no GD 98% Algo e 2% Tira gosto É, manhinha 98% Algo e 2% Tira gosto É, manhinha Sobemos de novo No, no, no Seucesso no GD Seucesso no GD Essa parte é boa Minha mãe vem me reclamando Porque não parou em arrasar E a minha vida É só cachaça Com a galera Farreando todo dia No meio do mundo No meio do mundo No forrado As gatinhas Porto da manhã Ela linda pra saber E aí, meu filho Onde é que está você? Eu disse Já tô pirado Já tô pirado Tá tudo rodando Tchau, tudo embaçado E 98% Algo e 2% Tira gosto E vem aí a gravação E vem aí a gravação do DVD do CD Minha mãe vive reclamando porque não foram em casa A minha vida é só cachaça Uma galera farrinhando todo dia No meio do mundo não corra com as gatinhas Fator da manhã, ela livrou pra saber E aí meu filho, como é que dá você? Eu disse, mas deixa, tô virado Tá tudo rodando, tá tudo embaçado E 98% ao que 2% de agosto E aí meu filho, tô bebo de novo 98% ao que 2% de agosto E aí meu filho, tô bebo de novo 98% ao que 2% de agosto E aí meu filho, tô bebo de novo 98% ao que 2% de agosto E aí meu filho, tô bebo de novo Deixa eu beber, mãe Não tô dirigindo não, é um menino Noito não Noito não, é um menino Noito não, é um menino Noito não, é um menino Não tem que ser Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder No grupo do WhatsApp, todo mundo tá falando Imagem diferente, só o que tão comentando Galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter parada, xácara, todo mundo convidado Eu nem meu paredão, já cumprei a bebida Mandei encher a piscina, já chamei as meninas Só as selecionadas, as mais doves que existem Até pras planiquetas, eu mandei um convite É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô Sim! Como um grupo do WhatsApp, todo mundo tá falando Que vai ser diferente, só o que tão comentando Galera tá no clima, tá tudo esquematizado Vai ter parada, xácara, todo mundo convidado Abrei meu paredão, já cumprei a bebida Mandei encher a piscina, já chamei as meninas Só as selecionadas, as mais doves que existem Até pras planiquetas Eu mandei um convite, eu disse é sabadão Fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô É sabadão, fim de semana chegou E vai rolar uma barra na chacra do meu avô Oi, bebe comigo Que delícia quer te ver de bom carrofa Que delícia quer beijar a sua boca Que delícia quer te ver embriagada e suada Que amor, amor Fecha a janela, tranca o quarto e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encinação de excitação é um tesão de ter assim Toda pra mim, por favor Chama o meu todo no seu corpo Chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Mas você dança Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo E vai sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca o quarto e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu E você dança, tranca o abajur Toda pra mim, amor Já ouviu todo no seu corpo Chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dança Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido E vai fazer amor comigo E vai fazer amor comigo Olha a música aí, olha a música Marcela Marcela Germana Vai, escurinha, escurinha Oi, amigo, vou ser sincero E namorar, escute aí Olha o gatinho Quatro horas com o amor Renan da resenha E o que a outra venha com a confusão Mas se ela vier Minha cheirinha Vai lá, vamos, menino E não vai ter perdão Aí eu tô lascado Mas tu canta, canta A zero Eu sou rapaz Rapaz Eu fico com a A zero Camilinho, onde? Calma Cadê o Albertinho errado, hein? Lua Olha a lua Se é sincero, na moral, escudar e ouvir Vive vinte e quatro horas com a mão no coração Com medo que a outra venha arrumar confusão Mas o que ela vier? Bora, Chico! Vai levar o menino Com piquei, saquei, com piquei E prajo A zero, real de casa, zero do Olha aqui os A zero, real de casa, zero do Eu sou o rapaz Mentira, mentira, feio Vai E quem gostou dá o gritão aê Júlio, abrindo o chão do palendão que o Gormin chegou Já tá no tabo, Boni Esse Boni não sabe que o Michael Jackson do interior, rapaz Mais uma vez, não deu certo Assumir relacionamento sério Eu tentei, mas não tem jeito Se minha senha é ser solteiro Mais uma vez, não, 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 não deu certo Assumir relacionamento sério Tem que eu tentei, mas não tem jeito Se a minha sim é ser solteiro Dei um bye bye, desapeguei E pros contatos voltei Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, junho Eu me escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, junho É bom demais, junho Fiquei solteiro outra vez, eu tô pegando todo mundo É bom demais, junho É bom demais, junho Eu me escapei da minha ex, eu não quero nenhum assunto É bom demais, junho É bom demais, junho Toninho, eu vou prestar hoje, outra manhã Tu vai me dar namorado, rapaz É mesmo, né, junho Fiquei solteiro, é bom demais Mais uma vez Não deu certo Assumi relacionamento sério Tem que eu tentei Mas não tem jeito Se a minha sim é ser solteiro Mais uma vez Não deu certo Assumi relacionamento sério Tem que eu tentei Mas não tem jeito Se a minha sim é ser solteiro Dei um bye-bye Desapeguei E pros contact Assunto é bom demais, junho É bom demais, junho Tem que eu tentei 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 No começo era flores Me chamava de meu lindo, era tudo bom Fechia abraços E pra comemorar tomava mochandão Nada de brigas Só havia tempo pra viver nossa paixão E a tequila Esquentava ainda mais a relação Mas certo dia ela quis Me proibir de beber De sair com os meus amigos E a noite na balada eu tinha que esquecer Fazia de tudo pra eu não sair Eu não saía das minhas roupas Me deixava nu Foi quando eu me estressei E pra ela falei Pois vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar Red Bull Já sinto crianças E voa pra bem longe Me deixa Do jeito que eu estava Vai tomar Red Bull Já sinto crianças Ainda não nasceu mulher Pra me deixar em casa E no começo era flores E me chamava de meu lindo, era tudo bom Beijo e abraço E pra comemorar tomava mochandão E só havia tempo pra viver nossa paixão E a noite em cima E a noite na balada eu tinha que esquecer E a noite na balada eu tinha que esquecer Vai tomar, vai tomar Vai tomar Red Bull Só sinto crianças E voa pra bem longe Me deixa Do jeito que eu estava Vai tomar Red Bull Só sinto crianças E ainda não nasceu Vai tomar Red Bull Só sinto crianças E voa pra bem longe Me deixa Do jeito que eu estava Vai tomar Red Bull Só sinto crianças E ainda não nasceu Mulher pra me deixar em casa E vai tomar Red Bull E vai tomar Red Bull E vai tomar Red Bull Só sinto crianças E voa pra bem longe Do jeito que eu estava Vai tomar Red Bull Só sinto crianças E ainda não nasceu Mas vai tomar Red Bull Só sinto crianças Do jeito que eu estava Só sinto crianças E ainda não nasceu Não vai me deixar em casa E vai tomar Red Bull E vai tomar Red Bull Rolão Quem a vez amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas já tinha detalhado Os seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Em pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas e três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou E quando eu digo que acabou Acabou Eu use visual love Eu use visual love Se meus queridos com promoções E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Em pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas e três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou E quando eu digo que acabou 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 Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas e três Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou E quando eu digo que acabou Acabou Sucesso do Jesus Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar Quanto mais eu tento, saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Mas se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Mas se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma canção Pra minha solidão E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma canção Pra minha solidão Pra minha solidão E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma canção